Olá, seja bem-vindo a mais um vídeo. Não esqueça de avaliar o conteúdo e me siga para maiores informações. Casal foi assassinado quando estava indo buscar o filho da mulher na casa do ex. Tamire Soares de Melo, de 18 anos, e seu atual namorado Tales Júnior Francisco da Silva foram assassinados com tiros em uma propriedade rural de Capão do Valo, no interior do município. A principal suspeita das forças de segurança é de que o duplo homicídio tenha motivação passional e que o autor seja um homem de 26 anos, ex-companheiro de Tamires. O agressor não aceitava o fim do relacionamento de seis anos com a jovem, que estava em um novo relacionamento com Tales, conforme a apuração do jornal de Candelária. O suspeito teria adquirido recentemente um rifle tático calibre .22 com capacidade para 25 tiros. Ainda nos últimos dias, havia contado para pessoas próximas que tinha a intenção de assassinar o casal. Após matar os dois, ele seguiu com os cadáveres dentro do carro e ingressou em um corredor de aproximadamente 4 quilômetros, até abandonar o automóvel com as vítimas em uma lavoura de soja, próximo a Taquareiras. O acusado se apresentou na Delegacia de Polícia de Candelária na manhã do dia 23 de janeiro de 2024. Acompanhado de um advogado, ele prestou o depoimento e foi preso, em cumprimento de mandado de prisão preventiva deferido pela Justiça, sendo encaminhado ao presídio estadual de Candelária. Finalizando o vídeo por aqui, obrigado se você assistiu até o fim e não esquece de compartilhar com alguém e de deixar também o comentário com a sua opinião. Tchau, tchau e até a próxima!